O meu nome é Karina Arranja, eu coordeno o projeto AGIR, gestão eficiente dos aproveitamentos hidroagrícolas. Este projeto envolve 12 parceiros, entidades de investigação, associações de regantes e agricultores. Em Portugal existe um conjunto significativo de infraestruturas que transportam e distribuem grandes volumes de água com consumo associado para o regadio e este projeto vai responder a uma necessidade de avaliar a eficiência e a energia desse tipo de infraestruturas. Este projeto é inovador porque não existe nem em Portugal nem fora nenhum sistema de avaliação sistemático que permita saber quanto é a eficiência energética e a eficiência hídrica dos sistemas de rego. Em relação aos impactos que se prevê que este projeto tenha, são fundamentalmente de dois tipos. Um é um impacto direto enquanto instrumentos estão para os aproveitamentos hidroagrícolas porque passarão a ter de uma forma sistemática e relativamente fácil de implementar uma ferramenta que os ajuda a fazer um diagnóstico da situação e a identificar medidas de melhoria e a monitorizar o efeito dessas medidas. Mas pensamos também que poderá ter um impacto de um âmbito mais regional ou nacional porque se este sistema vier a ser aplicado a um nível mais macro, poderá ser a base de políticas públicas nacionais sobre essa matéria. Estas grandes infraestruturas de transporte e distribuição de água para rega têm sido deixadas para segundo plano a nível da investigação e nós esperemos que esta iniciativa e através deste prémio seja um incentivo para desenvolver investigação nesta área.